Sexta Cultural, Linha Dura, Rede Vitoriosa, a TV mais feliz do Brasil. E recebendo hoje, Márcia Rangel. Márcia, boa tarde pra você. Boa tarde, meu querido. Prazerzão recebê-lo. Prazer é meu conhecer pessoalmente, né? Que isso, eu que fico grato e satisfeito em recebê-lo, tá? Bem. Agora, Márcia, me fala a coisa, de São Gotardo para o Brasil, que isso? Sim, eu sou nascido em São Gotardo, né? Mas já moro em Uberlândia há 40 anos, viu, gente? Não, já é Uberlandense. Uberlandense, já posso considerar, sim. E, nessa tarde maravilhosa, quero mandar um abração pro meu pastor, Enio Cacheta, lá no Planalto da Igreja Assembleia de Deus da Madureira, onde eu congrego já há 17 anos, viu, gente? Celso Luz também tá aqui, também vem no programa. E um abraço pra toda a galera que tá aí assistindo o Linha Dura. Coisa boa. E vamos agora dizer pra vocês, meu irmão, sou fã assistida. Paulo, agora vamos fazer uma brincadeira. Gostei de você chupando aquela fruta azeda. Ó, vou falar o que eu sabia, ó, só entre nós aqui. Tava azeda demais. É, não é fácil, não. Eu gostei, meu irmão. Vou trazer uma pra você na próxima. Traz. A gente vai sochar pro pessoal aqui em casa, pode ser? Vamos cantar, Márcia? Vamos lá. Então vamos de música, é cesta cultural, lógico. Vamos ouvir um pouquinho da Márcia. Vamos lá. É o hino Cicatrizes. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Só Deus pode mudar E com a sua vida Arranca do peito As mágoas já sofridas Ele abre porta Onde não há porta Ele sabe como agir O que já passou Seja minha experiência Agora irmão Já não importa mais Não olhe pra trás Prossiga em frente Olhe só para Jesus Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se abalar Mas Jesus pode mudar hoje o quadro Apagar lembrança do teu passado Deixa Ele transformar teu coração Deixa Deus usar Só Deus pode mudar Só Deus pode mudar Não olhe pra trás Não olhe pra trás Prossiga em frente Olhe só para Jesus Não olhe pra trás Não olhe pra trás O nosso querido O nosso querido Anderson Magrão Mas enquanto o Magrão Não chega aqui No estúdio Linha Dura Márcia, canta mais um pra nós Excelente tarde Tudo de bom Amém Cesta Cultural Linha Dura Márcia Márcia Quantas vezes meu irmão Tu tens chorado A beira do caminho A beira do caminho Você diz Eu não aguento mais a prova Fala que eu te esqueci Olhos tristes Coração de lacerado Pra você vitória lenta é passado Hoje eu vou mudar seu cativeiro Não estás abandonado Sou oleiro Eu amasso o barro e faço o vaso Faço o barro e faço o vaso Da maneira que eu quero Te preciso por mil vezes Eu te quebro Pra reconstruir você Minha força é bem maior Do que o vulcão Minha força é bem mais forte Que o trovão Hoje eu vou mudar a sua história Te fazer um campeão As muradas vão caindo por terra Determino o final desta guerra Porque sou teu Deus O inimigo derrotado está debaixo dos teus pés Ele já perdeu Pra você o oceano era sempre Que hoje vai esmergulhar Que hoje vai esmergulhar Em uma área de unção É assim o ungido de Deus Quando está na promessa Não esperem vão Se a luta está dura demais Tu navegas e não derrubar Por um ciclo de Deus A muralha de Deus vai derrubar A muralha de Deus vai derrubar A muralha de Deus vai escriar A muralha de Deus vai derrubar A muralha de Deus vai derrubar A muralha de Deus vai derrubar E a saída Deus é a paz Ele é o amor Deus é a ponte Da morte para a vida